Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava muito mal O moço pegou a rir, fez ali um carnaval Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal Não ri seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropicando Ele não veio aqui te pedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito De sol a sol vive trabalhando Não toque flauta, não chame de grosso Pra te alimentar, na roça está lutando Se o terno dele não está na moda Não é motivo pra dar gargalhada Este colono que ali vai passando É um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida Ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria Que colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse este colono forte Tu ias ter de pegar na enxada E se tivesse de pegar na enxada Queria ver de mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove E um machado pra cortar um cerno E enfrentar doze horas de sol Um verão forte tu suava o terno Tirar o leite e arrancar mandioca Em mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas finas delicadas Criava calo, virava um inferno Este colono enfrenta tudo isto E muito mais eu não disse a metade Planta e colhe com suor do rosto Pra sustentar nós aqui na cidade Não ri seu moço, mas deste colono Vai estudar numa faculdade Tira o DR e chegue lá na roça Repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos E Deus me pague por tanta bondade Tira o DR e chegue lá na roça Tira o DR e chegue lá na roça Eu programei um passeio Lá na minha fazendinha Na volta dei um balanço No que é a vida minha Morando aqui na cidade De verde, rei e rainha Um dia é falta de carne Outro é feijão e farinha Sempre faltando uma coisa No centro no fim da linha Não há como lá na roça Um luar e uma palhosa Antiga vida que eu tinha Uma casinha pequena Luminada lampião No inverno é muito frio Se faz um povo no chão Uma mulher bonitinha No avental secando a mão Sorrida um beijinho E alcança o chimarrão A lua invadindo a casa Cheiro de magiricão Depois da janta é pra cama Com a esposa que a gente ama Dona do meu coração Os galo, a miúda, o canto É hora de ir levantando Enquanto ela faz o povo Na mangueira estou lidando Tiro o leite da barrosa Na cozinha estou entrando A água já está quente O chimarrão vou tomando Depois o café com leite Pão de forno acompanhando Galinha frita e tocinho Na esposa dou um beijinho Pra lavoura vou cantando Arvoreto muito grande Mil galinhas no terreiro Muitas vacas dando leite Muitos porcos no chiqueiro Feijão e milho plantado A verdura no canteiro Água boa de vertente Na sombra do mamoeiro Fartura dentro de casa No bolso muito dinheiro Viver honrado e decente Da inveja muita gente O colo no brasileiro Muitos porcos no chiqueye Muitos porcos no saura Tempo yellow Muitos porcos no chiquei El beiqueして esposa technology